O desafio de um escritor que tem de escrever uma obra-prima em tempo recorde. Essa é a história da peça Uma Noite na Lua, um monólogo com o ator Marco Nannini, em Catar 2, no Teatro Guaíra. E ele é o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, Marco. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Esse é o primeiro monólogo da sua carreira. Como é que é estar sozinho no palco e também vencer aquela ideia do banquinho, de uma luz solitária e aquela plateia olhando para o ator? Como é que é isso? É, me dizendo que no monólogo eu ia ter uma sensação de solidão, mas não aconteceu nesse aqui porque eu tenho que contrariar também com os técnicos. Nós temos seis técnicos no palco, girando toda a parafernália de cenografia, de som, de imagem.